Música Um dos mais originais estilos de música tomou conta do plenário da Câmara do Recife em uma reunião solene que marcou a passagem do Dia Municipal do Choro. A homenagem foi uma iniciativa da vereadora Cida Pedrosa, também autora da lei. É considerada a música mais brasileira que existe, porque ela é uma criação nossa. E ela tem forte poder em Pernambuco e em Recife. E a gente quis aqui fazer uma espécie de mapeamento daqueles e daquelas que fazem essa música tão nossa. O Dia Municipal, celebrado em 18 de julho, leva o nome do Recifense Luperce Miranda, que foi compositor e um dos maiores bandolinistas do país. Dois filhos dele prestigiaram a reunião solene e destacaram a importância do pai e a emoção em receber a homenagem. É uma honra, né? Porque o meu pai, ele pernambucano, nasceu e se criou aqui em Recife. E foi para o Rio de Janeiro, já adulto. Então, é um prazer imenso receber essa homenagem que prepararam para ele. Tudo que ele fazia, ele fazia com carinho, com perfeição. Ele amava o que fazia. Isso só nos dá gratidão, só nos dá orgulho, porque é uma coisa muito bem merecida, porque ele foi o professor dos professores. Todos que estão hoje trilhando no sucesso, no bandolim, no cavaquinho, no violão, aprenderam com Luperce Miranda de uma forma direta ou indireta. Cida Pedrosa também entregou certificados a mais 13 representantes do Choro no Recife. Cantores, músicos e produtores culturais que ajudam a manter cada vez mais vivo esse estilo musical. É o reconhecimento oficial do choro, do gênero choro, e o reconhecimento de quem faz o choro. Não só o músico, mas de todos os envolvidos no choro. Então, essa homenagem ampla que a Câmara está fazendo em nome da vereadora Cida Pedrosa é uma honra para todos nós. A solenidade, presidida pelo vereador Hélio Guabiraba, foi marcada por várias apresentações musicais. Teve as cantoras Dalva Torres, Aide Camelo e Surama Reis, e ainda o grupo Brasil Sonoro. Meu Recife querido, tu és o borrão, em Campo Brasil e o meu coração.